Cuidar da sua saúde com todo carinho. É isso que fazemos na Clínica Parnamirim. Com mais de 20 especialidades médicas, um laboratório completo e um serviço de diagnóstico por imagem de excelência. A Clínica Parnamirim traz toda a qualidade que você precisa. E o melhor, sem fila, sem demora e com preços populares de verdade. Entre em contato e marque sua consulta ou exame. Clínica Parnamirim. Saúde que cabe no seu bolso. Clínica Parnamirim. Saúde que cabe no seu bolso.